salve galerinha do youtube vamos continuar aqui com o python eu vou estar mostrando aqui um sisteminha de buffer utilizando um joguinho e algumas dicas aí tem um documento principal aqui chama id-mail eu vou colocar os includes os importes né o espai game random e o local incluir ali as variáveis de controle não está inicializando que o nosso pai game está importando também né só clicar ali importar rapidinho já vai criar nossa janelinha pai game ponto display o que a gente já fez antes definir aqui a resolução do nosso joguinho da nossa tela vai ser a altura vai ser 700 o comprimento vou definir com a variável 1280 bem grandão a altura 630 lá vou colocar 700 para poder pegar a tela toda e o h aqui vai ser a área útil do nosso jogo né tirando ali o menu vamos criar uma função de desenho chamada de paint aqui a gente vai realizar nosso buffer né vamos estar enviando ele para nossa janela principal nossa screen esse sisteminha vai transferir os gráficos dos desenhos para o buffer e do buffer vai para a screen então quando quiser manipular e apagar os desenhos eu apago o buffer né mantém o screen sempre operando a gente vai ganhar um pouco de velocidade aí vamos cortar um pouquinho os flicks né as piscadas do jogo e vai ficar um pouco melhor é um pouco mais rápido tudo mais eficiente já é jóia o buffer vai ser uma surface né uma área aí de 1280 por 700 tamanho da tela inteira já vamos começar aqui pintando ele de preto né toda vez que a gente atualizar display.update vou colar aqui a funçãozinha dos controles né a gente já fez várias vezes a gente só vai verificar se foi pressionado o x ou a tecla ask ok vamos criar aqui nosso laço principal while enquanto sair for falso ele mantém o jogo quando sai for verdadeiro ele sai né chamar a função de paint e receber o que vier da função control né se for verdadeiro fecha o programa se for falso continua executando ok também a gente vai estar criando aqui um sisteminha de timer que é uma variável que chamaram clk esse é o nosso clock né a game ponto time ponto clock ok e a gente vai estar chamando a função clock ponto tic vamos estar colocando 40 de atraso fazer um teste aqui tá aí a nossa janelinha ok mudou nada por enquanto agora a gente vai desenhar alguma coisa vou colar aqui os textos só já sabe como fazer aí né criar uma fonte eu criar variável time aqui do nosso jogo time game ela que vai estar gerenciando todos os eventos né um joguinho de nave os eventos vão estar acontecendo por tempo né os objetos vão estar aparecendo os inimigos vão estar se movimentando se movimentando tudo controlado aí pelo tempo é um sistema que eu tô criando né não quer dizer que o jogo foi programado assim não mas a gente pode fazer aí sim do nosso jeito chamar a função dos textos aqui e aqui embaixo eu vou estar exibindo nosso timer aí utilizando o buffer né não tá passando o desenho né o texto para o buffer vai ser o nosso txt nosso texto a posição xy dele vamos testar aí belezinha apareceu aí o zero o nosso timer bom a tela sempre fica aparecer em posições aleatórias a gente tem que estar sempre ajeitando né então eu vou utilizar aqui uma função utilizando a importação o s teste que vai centralizar nossa janela toda vez que a gente fazer um teste né o s ponto em verinho a gente vai centralizar com essa sisteminha aqui né sdl underline vídeo underline centred a gente diz que é igual a um tudo como strings belezinha quando eu testo já a janela já fica ali no meio não preciso ficar ajeitando ela né testar de novo bacaninha e até bom tutorial que eu tenho que ficar ajeitando aqui é chato sair uma outra dica agora nós vamos colocar os pontos né que é um fazer um comentário aqui vou colar aqui dentro do texto né tá aqui o nosso time vai estar contando aí enquanto o jogo tá rolando então por exemplo tá no 300 eu quero que apareça um bicho tá no 400 eu quero que apareça outro e assim por diante bom aqui a gente pode estar clicando aqui no menos e a gente vai esconder aí o nossos as nossas funções né fica mais limpo aí a visibilidade do nosso código enquanto a gente está fazendo né também dá para reconhecer pelo nome da função eu vou criar mais uma aqui vai ser o menu de armas lembrando aqui eu estou fazendo tutorial que o pessoal fez pedido aí falar é como é que foi feito o jogo como é que é então vou estar mostrando aqui né não é um jogo todo apenas só um uma parte para fazer um jogo todo assim um começo meio fim e tal que a gente já fez vários né mas bem simples esses aqui são um pouquinho maiores então exige um pouco de dedicação de paciência né também se jogos já existem então vou mostrar aqui o padrão quem quiser continuar já sabe como fazer né é só ter mais paciência aí fazer os desenhos fazer os sistemas e embora até onde a paciência permitir que vou criar o sistema de armas aqui vou colocar o padrão o tradicional né o tradicional que é o espida missal double laser option e o force field ok são seis tipos de armas né o último ali é o escudo primeira velocidade vamos colocar aqui tudo como texto vamos criar posições x e y para começar a desenhar eles aqui no laço for a gente vai estar contando pelo número de itens né são seis ali então ele vai contar seis vezes vamos tá criando a nossa fonte ela vai estar recebendo os textos que estão ali vou colocar tudo aqui na cor branca isso aí é a gosto vamos estar desenhando aqui com o blitz nosso texto a posição x inicial vamos tá colocando o texto 20 pixels para frente o próximo né vezes 150 que é o tamanho dele tamanho padrão aí a posição y o blitz nosso belezinha aqui embaixo a gente vai estar criando retângulos ali é para poder colocar eles dentro as caixinhas vamos chamar aqui o nosso menu armas aqui faltando uma vírgula e aqui é 158 e vamos testar para ver o blitz nosso menu de armas aí o timer e utilizando o sistema de buffer também a gente aprendeu a centralizar a nossa janela principal resumir o nosso código as nossas funções espero que o pessoal tenha gostado a gente vai continuar aí até a próxima e galera valeu e aí